O que foi? Não escolhe, hein, palhaço. Não pode escolher? Não. E não aperta o enter no final da corrida. Thiago, já falei pro cê, mano. Toma um suco de porro, velho. Só bebendo quatro horas depois. É bom, é bom, é bom mesmo. É bom, é bom, eu espero que já tomou. É um detox natural, velho. É. Come maçã, morango, uva. São antioxidantes, velho. Muito bom pro intestino. Se tu toma... Tu vai no supermercado e compra esse suco detox... Pra gastrite é bom. É bom, eu tenho gacete, Vitória. É ruim pra cacete, velho. É, eu tenho gacete. Toda merda já. Meu estômago tá só... Eu também tenho, pô. Eu passo uns bagulho por cê, mano. Eu me curei, velho. Em 90 dias eu me curei da gastrite. Só com alimentação. Ai, meu carro tá parado, velho. Já fiz até endoscopia, velho. Eu fiz também. Eu fiz com endoscopia, velho. Não, eu fiz as duas. Fiz endoscopia e colonoscopia. Ah, tá. Falei, ué. O médico enganou ele, então. Se aproveitou dele. E já tô querendo fazer daqui dois meses de novo, velho. Gostei. Befaimati. Befaimati. É luco, mano. É buco, velho. Tiago, velho! nada eu saí dando risada velho eu saí dando risada velho eu saí, falei, eu tava dando risada, eu quero de novo a Carol falou isso aí, a gente tava falando disso quando o aniversário da avó, ela falou não é, é verdade, tu sai meio loucão velho, é verdade, é verdade isso aí o pessoal aqui de casa falou que eu saí pra uma coisa sem sentido aí cara, é que você toma uma droga né velho, é tipo um bebido, fica chapado velho por isso que é tão bom eu fiz de goscopia já também é gostoso demais velho só que eu não senti essa loucura de vocês sentem aí não velho é gostoso, depende da droga que você toma velho eu fiquei assim, como se tivesse acordado e dormindo, mas nada de ficar loucão assim não, 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 é verdade isso, é ficar loucão o pessoal de casa falou assim, que eu tô olhando pro céu assim, deitado no carro né, falava assim oh, que viagem cara, olha o céu velho não, 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 é sério mesmo é que eu, a, a que eu fiz, eu tomei a droga, a que deixa loucão e anestesia né, cada colônico tem um bebê que precisa de uma droga ai, ai vai de cada um um mano ai velho chega ai, chega ai, chega ai, chega ai ah, tu não esperou os jardins Thiago, pensei que eu tinha esperado ele, viado ele quer voltar ou ele vai na segunda? ah, ele vai nesse segundo olha o Thiago querendo pegar a chave do Felipe Massa, velho pegou né o Thiago queima que chora, velho mano, eu sei que eu acordei cantando Legião Urbana, velho, tempo perdido e a enfermina tava cantando comigo, velho todos os dias caralho, Raios, vai pra porra não, oh, oh, o pessoal parece joeira, mas é verdade mesmo é da hora, velho é droga, né velho o Thiago te lixa louco mesmo, não tem jeito e eu vou ter que fazer pelo menos uma ou duas vezes por ano, velho é que eu encontrei um pólipo mas não era maligno, né é, então fizeram mesmo, velho é por sorte, mano porque senão ia ser câncer, né se achasse é, eu já tive câncer já eu sei como é que é o esquema é eu fiz, mano, assim os caras removeram e tiraram ai 5 cm os caras, muito grande eu dei sorte do bagulho não ser maligno, velho só dei por precaução eu vou ter que fazer pelo ano, né vocês tem equipa já quem? vocês tem qual volta? terceira terceira é, terceira eu volto não, terceira cadê o Thiago? pegou a bolha no rabo dele queima a rosto, cara eu queimo mesmo, se foda se fodeu se fodeu depois 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 se fodeu 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 ai sai dae, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oxi a mão vermelha foi para o tempo E aí E aí E aí Aquilo Que Cro-rays foi E aí E aí E aí São E a Tá, não, eu peio último, diabo. Eu peio último. Oh, deixa o poder pra nós, por favor. Cara, olha a maldade, o coração. Oxi, não pegou poder? Ah, eu tô com a volta inteira sem pegar um poder, velho. Olha isso, não peguei de novo. E aí, porra! Olha os teletransportes daqui, hein. Porra, ah, os teletransportes daqui, hein. Daí, raíva. Sério? Ai, eu tô... Tá que viante de mim, é? Ai, eu tô da miséria. Ah, vai, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Meu Deus, velho. Tudo junto. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Não vou, hein? Eu sou o bombado do caralho! Olha os mortos que estão todos aqui! Não vou, hein? Mano... Viu? Não! Ahhh! O espalhal pega meu poder e ainda é detonado! O cara atacou um negócio em mim pô! Não vou, não não vamos conseguir sim! schauen que se fosse tão alto! que bote de merda pô, armando o poder dos outros FANTASTIC FANTASTIC Caralho Spawner, sai dai vei FANTASTIC 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 É uma corrida, hein? Sou eu, porra Eu sou um, Fabio Thiago, queimador de rosco Esqueci de gravar a partida Sou eu, peguei um teletransporte Para lá na puta que pariu Não, não bugou não Quando eu teletransporte esse gato Dá duas voltas na gate É de boa Bugou não Olha isso aqui, véi Não, não, bugou não Vai dar NT Vai não É bom a gente já pegar uma... As posições logo boas, senão... Vamos nem lá Oi, rap, quem tá de boa ou não Caralho Ô, seu raios, que senhor arrombado Bolha vermelha no rabo Ih, eu vou perder ainda Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Só bolha no rabo aqui e um para de vir! Tomei três já! Olha isso, cara! Só bolha no rabo? Eles estão tocando bolha e estão chegando! Oi! Ô, ô, ô! Calma aí, velho! O cara tá grande brincadeira! Eu não falo até japonês, né? Tá bugado aqui pra mim, velho! Os caras estão soltando a bexiga azul! E dentro da bexiga azul tem uma estrelinha! Como se fosse pra pegar o poder, pô! Ah, isso tem mesmo, velho! Eu acho que é de uma equipe, velho! Acho que é especial, velho! Tenho certeza! Quem foi? Quem foi? Só... Ah, que cê! Ah! Que cê! Que cê! Fazendo pode no morso, velho! Deixa eu ver! É o jeito de descomplicar, né? Vamos lá! Será que logo logo o Bruno vai ganhar? Daí já é! Daí já é! É que engraçado, velho! Eu solto bolha vermelha, pega a mim mesmo! Não! É sério! Tá foda, mano! O bagulho desaparece só na frente e vira meu rabo, mano! Última volta! Tentar um pódiozinho já tá bom! Tem que ficar no bolo, no bolo, pra ficar vivo! Manda uma chuvinha aí pro Bruno, pra ele chegar um pulmão atrasado! Ah, já peguei essa porra aí! De novo! Toma! Pimbada! Tentando pra ir. Tentar um pódiozinho! Tem que ficar em cima! Tentar um pódiozinho! Então não se se acertar! Ayrin não, não tem jeito! Ai! Tentar um pódiozinho! Falar um pódiozinho! Tentar um pódiozinho! Suma ali! Quanto não vai ser! Mas vou tentar! Sentar um pódiozinho! E aí Forra Olha vermelha no rabo Homem cena do cão Tá um estupro coletivo E aí Que merda meu irmão E aí Seus arrombados Hum O skin de couve tá bom hein velho Tá uma merda Fiz com gengibre mano Tá normal aqui velho Tá normal aqui velho É velho Espera um pouco aí rapidão hein Espera um pouco aí Dois minutinhos rapidão hein É um pouquinho Dezesteis pontos Tá bom Tamo vivo Betis tamo vivo Valeu Ash Deixa eu pegar o joguinho aqui João Essa valeu Thiago Essa valeu Beleza Beleza Vamo lá Ah agora foi Nossa negócio bugando velho Alguém escolheu e o Massa Ó escolheram o Massa aí É Pessoal não atualiza mais né Aham Seis anos já no mundão aí Windows Live Windows Live É uma porcaria esse negócio É o 2010 e 2011 Pinto 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 Tem Pode ser Desenhum É E cre e Da É a gente é companheiro cara companheiro caramba a ladrão ou seu viado oi chamou oi esse bruno aí já foi mais macho em quando a chavinha caiu no meu colo a que pariu e a palavreado tem outro em oi eu tomei essa pessoa aí botando na saída aqui O Flamengo tá perdendo pro Grêmio, velho, esse time do Flamengo é uns mortos, velho. Tá 2x0 pro Grêmio. Aham. O Grêmio com o time reserva e o Flamengo com o quadro do time titular. O que é uma rosca? Sai da pita, porra de espanhol. Vitória, pegou um poderzinho só. Tranquilo. Pegar a chavinha. Ou mais sobrar. Oh, miseria. Vicky. Vai se lascar, porra. Queima que chora. Acho que foi condenado. É o estupro. Olha o cara sumindo lá, gente. Olha o primeiro. O cara fica se comendo aqui, velho. Oi. Oi. Te amou? Que gostoso, velho. Que gostoso, velho. Ah, esse bruxo frango aí, velho. Quantas voltas aí? Segundo. Boa. 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 Deve ser um problema técnico. Boa. 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 Essa é a verdade Agora eu pego a porra do teletransporte e não ando um metro O juiz deu sete minutos e já cresce uma equipe Sai porra O Márcio tem que pegar a chave O Márcio só pega a chave, cara Ai, Thiago, desculpa Ai, Thiago, pegou Ô, esse Márcio tá de brinks, né, irmão? Ai, cara Esse aqui O sistema Ah, eu vou ter oi Certo Certo Ah, eu vou ter oi Ai que isso fica bom man, tá bom não tinha bala na minha frente mano tinha uma bola vermelas na minha frenteAR de repente pegou em mim o raito está apagado né a espanhol caramba o seu viado oi 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 o Pega essa bola, passa por todo mundo pegar em mim essa merda Tá ficando um bico lá Caralho velho Seria Passei tirando tinta Vem que também acerta ainda a entrada dos box Caralho Bacana velho Caralho, não tem condições não velho Ai, quase acertei a vitória Ô pênis Bagunça velho, todo mundo junto aqui Ah não pegou poder velho Ah vai se me tirou assim na casa do chapéu Caralho, minha menininha é engraçada velho Essa menininha que eu to jogando Ela toma bolha no rabo e ela fala Eeeeeeem Hahahaha Escuta pra vocês Hahahaha Tô por um rapaz Eeeeeeem Tô acertando La eeem Patei Ah buua universalmente no rabo E com que tem primeiro aqui Eeeem É de um mês, Jadis. Pô, eu acabei de passar do desbolto. Ah, tomando. Que isso? Ah, velho, eu passei! Ele me perseguiu. Eu escutei. Eu escutei agora o Bruno, né? Só falei... Frega bolha no rabo dela. Frega bolha no rabo dela. Lazareta, velho. Parece que está gostando de uma bolha no rabo. Puta que pariu, Beris! Jadis, não sai da minha frente, velho. A gente está brincando por essa cruzada, cara. F***, F***. Puta que pariu, mano. Ainda, pegou ainda. Morra! Porra! Porra, velho! Tô amando no jabirak Tô amando Olha onde eu fui parar ainda no mato Caramba Olha isso cara Deixa um poder pra mim Diego Queimador Vai tomar Sai daí Que come Ah essa menininha cheia das frases Oh man Achei das frases Achei das frases Sai dai Sai dai Sai dai Ai, sai daí, ô! Ô, senhora, dá um jeito na vitória aí, velho. Não joga nada que ela dá de descascado. Ah, velho, perjudicou todo o meu planejamento. Ai, ai. Ah, cara. Ah! Ah, velho, peraí, peraí, peraí. Ah, velho, peraí. Ah, velho, peraí. Ah, velho, peraí. O que é isso, mano? Aêêêê, me protegi! Ah, su! Nossa, quanta gente, nossa, ela sobe aqui Ah, piada 18 de junho Buy aí Beno, sai do chão O que é a taoa? Que foi? o cara que foi velho e ela ligou o chefe sabe que eu tô me controlando para não xingar ela velho e aí e aí e olha isso cara o poderzinho poderzinho a a a toma E aí Tiago, como é que foi? Foi ótimo. Fui escudei. Fui escudei mesmo. Deixa o poder. Vai que merda. Ae, me disseram que cão. Vai que foder mesmo. Oh, que merda de teletransporte é esse, velho. Dando a um metro. Não, não, não... Não, não. Não... Ae! Ganhei uma! Tanto o Base vem a turmentar, mano! Essa porra! Viado, ligou o xí. Você ajuda a mim. Sexto, quarto, velho, se não fosse a vitória Porra, miséria A Red Bull é muito boa, velho Pegasse ela toda vez Tá na minha lista, hein, Vitória Caralho, a porra do Baez pegou uns quatro Teletransporte pra sair na minha frente, esse viado, mano Ela pegando teletransporte E eu derrubando ele É, tu tá tirando o print, né, Thiago Ah, tá Ok, tem a outra lá que a gente saiu da sala e daí não contou, né Ah, meu jogo fechou, velho Pô, Thiago, aquela outra lá, tu contou, né, pô Ah, Vitória tá na minha lista agora Camou de novo, hein Vitória tá na minha lista Porra, ela fazia de dia, cara Ela esperava eu passar pra me tacar bagulho Não é minha culpa, você sempre tá na minha lista quando eu tô com alguma coisa Eita, faltando alguém, é o Ceará Tem outra, é Tem, pô, é quatro Ih, é Ah, pô Quatro baterias Essa foi a segunda, agora é a terceira Tô indo, pô, tá carregando Aí, talvez eu pegue o CK aqui com o meu amigo Jadilson É, vamo lá Eita, só pega a pimbada, ô, velho Essa porra, eu pegava o teletransporte na minha frente, velho Não pega um teletransporte assim, mano Meu velho, até em último, eu tomava boada, cara Tá, pô, larga a mão, então Pô, larga a mão Vocês vão encontrar o vestido que eu digo, me f***i Eu salvei porque eu peguei a Red Bull, mas se não fosse Garrava não Esse segundo gol aqui do Grêmio foi ridículo, hein A zaga do Flamengo merece uma surra na cara Arrubando o vestido Que caro chumaco Eu tirei a Saba Eu só tô jogando com os personagens femininos, ó Por que será? Ah, por que será? Oh, meio que podia vir uma Ferrarizinha pra nós, né A Saba aqui não tem porcaria de poder nenhum Vitória, corre de novo Ah, que essa porra, Tiago Ah, velho Ficou uma batição da desdama aqui Não, eu juro por Deus, mano Não vai então, logo eu não parei você, não é mesmo Oh, esse bolo aqui, velho Todo mundo se bater, eu não consigo andar E aí, velho Ai Oh, ainda pegou essa merda Essa Saba não tem poder nenhum O nome . . . . . . . . . Socorro! Eu tô desgraçando aqui, velho! Ei, vocês tem que focar no Thiago, velho! Vocês ficam brigando daí, ele vai embora, pô! Thiago tá indo embora, velho, aquele diabo! Você tá tendo como um louco? Ô, Jardins! Tem que ser inteligente, pô! Igual eu! Aham! 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 Que malo! Olha isso, cara! Eu desvendo da bola amarelo, a negada passando e me empurrando pra bola amarela! Tomei, velho! Aham! 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 Caralho, Vitória! Já virou minha rival! Aham! 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 Nem tempo! Aham! 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 Eu tô ficando contado em espanhol, velho Não vou nem falar mais nada Porra É, da onde vem essa bola, cara? Aê, miseria Estou na cola aqui do Thiago Como é que pode isso, cara? Como é que pode isso? Porra, Thiago agora é meu rival, é só os Batista me batendo Pera aí Thiago, olha, minha guida até errou, desviou Pera aí Pera aí Ah, Thiago, tu vai esperar, tu vai esperar Porra, rapaz, espera aí Quem foi, velho, que foi pra lá? Thiago Quem que cê acha? É um Trabiqueiro, velho É um Trabiqueiro, velho É um Trabiqueiro, velho É um Trabiqueiro, velho Pode ficar também Sim, lógico Não, igual é pegar a iniceta Tem que deixar a gente chegar próximo, pô Ele tá na marchada, filho Ele tá no rato já Ah, mas o teletransporte Mas o teletransporte não dá quase uma volta de diferença na frente, não É, é, calma Sierra, calma Calma, calma Ah, tá Ah, tá louco já Eu já tô quase com a vermelha segurando aqui Vou nem gastar por causa do bole vermelho, precisa esperar passar esse jato Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, já tô aqui Pode ir, já, vai, vai Vai Thiago Vai Thiago Vai Thiago Toma, não puse o teletransporte cd6 para ir para o pano Toma Teletransporte reverso do Thiago Toma Vitória, essa queimadora Paleta Toma Teletransporte Toma O teletransporte Tem que mudar Um helio Tem que mudar O teletransporte Tem que mudar É, tem que어 Vá, vai, 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 vai É, tem que amar é o que tem transporte bom em e de cima da ponte me jogou para debaixo o chefe eu poder ver como assim se nós também montar os carros tudo aqui vei E aí E aí E aí E aí Zé Já já sabe nem brincar E aí E aí E aí E aí Cara que tem transporte maravilhoso Incrível Minha nossa 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 A terceira vez que eu passo não pega desgrama do poder E aí Ah de graça Dizem que tá me batendo a miséria Humm E aí 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 eu bati não sei ficar velho eu não importava o que é como é o cara eu tô todo lascado Ah, depois eu não quero que eu fique puto. Ah, 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 eu não quero que eu fique puto. hahaha olha esse viado ai oh eu me defendi eu me defendi tu errou as duas defesas vai tu errou que tava na curva aaaah de novo meu deus do céu aaaah 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 É ou será? Já ganhou uma, deixa eu ganhar outra. Olha o bicho de sorte, passou as três balas e não pegou nele, mano. Que viado! Solta mais, Thiago! Caralho! Deixa eu ganhar! Toma aí, Thiago. Ah, que bola espanhol, tu me pegou, velho! Vai, 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 vai! Você não deixou um pra nós! Vai, miséria! O meu carro! Chupa, Vitória! Terceiro. Passou no último minuto. Queito nesse caralho! A bola que tu me soltou me tirou, velho. Chupa, Vitória! Miseria do rato! Que toque, meu parça? Te chamei? Oxi! Lava a boca pra falar meu nome, ó. Ah, foi meio terceiro, tá bom. Tem que respeitar aqui, Vitória. Muita história! Torre e coiol! Lada... Trinta centímetros, velho. Cheguei quarta, hein! Ah, não, cheguei. Bruno Frego deu bom início aí. Essa foi pro Ademir, hein! Essa foi pro Ademir. Eu peguei um primeiro e um terceiro. Agora é a última. É a última ou a penúltima essa? É, foi a penúltima. Agora é a última. Aquela peneira valeu, então, né? A do... Valeu, valeu. Ah, tá beleza. Sem mim, velho. Porra! Depois vamos juntar as prints e somar o ponto. Eu vi que é internet, velho. Que beleza! Comigo jogando, Thiago, é assim mesmo, velho. É normal. É, e com o espanhol também. Eu e o espanhol aí, nós botamos com você... É... É sem bola. Hein? Ui! Nossa honra! E tu gosta, né, Thiago? Ê! Eu acho que... Se eu e o Ceará chegarem na frente, acho que, digamos, no fórdio ali, vamos ver quem vai ganhar, pô. Então a tua primeira chegou em qual posição? É, eu cheguei em quarto, eu acho. A minha, aquela primeira, eu cheguei em décimo, mano. Eu cheguei em quarto, dei sétimo e acho que agora é primeiro. Eu cheguei em décimo, primeiro e terceiro. Ah, não, velho. Na última corrida o Thiago vai de Ferrari, velho. E eu de Lotus aqui. Catern. Sei lá. Catern. Agora vamos pra quem que manda. Minha liderança. O Thiago! Miséria! Pai, te amo meu poder! O Thiago! Olha isso, cara! Olha aí, espanhol, porra! Que espanhol o que, miséria? Vou pegar o poder, tira o poder de mim! Eu desfilei pra trás. Pô! O que é isso? É, cara? Pode tomar também, pô! Tô morto! Sim! Caralho véi, não dá nem tempo Olha o Jadilson É difícil, vou dar uma rodada Você vai de perto dos homens o Jadilson Está aí de perto dos homens eles vão tomar a tua chave É isso aí, passou da frente Você vai de perto dos homens O que é isso? Será que eu tenho que passar bem na frente na hora que eu atiro? Que foda Ah, o jogo vazareta não deixou acertar Tem que ter primeiro Olha isso, velho Me acerta, cara Porra Ah, cara Porra dele Eu tô bravo Toma Qual é a help? Me sentindo de curso Me sentindo de curso Me sentindo de curso Oh não Pegou não Me defendi O Jardilson me acertando O Jardilson me acertando O Jardilson é bandido também Eu não to batendo entre eles Não, caralho Eu não to batendo entre eles K faites Caralho Quero Masca Um Seja E alguém caiu Alô? Eu? Alô? Bruno? Deve ter sido o Bruno É ele, tá parado Ou não? Você Vamos cair no anjo Onde é que grava? Cara, esses bolinhos vermelhos Puta que pariu Nossa, isso também Não vai Não vai Eu nunca Giant, agora vamos segurar esses caras! Eu tenho isso! Eu peguei o poder e não pegou! Mapurno долларов! E ainda estou na liderança! Vamos segurar esses caras aí! O que é isso? A gente ainda tem uma pin y y m 1! Missãoarme demann 정부! E ainda tomou uma pin para a pincada! e é a equipe aqui do espanhol tá tá brilhante em o best tá saindo melhor que o admi para ti hein não sei eu ainda não joguei com isso mas já bota um perigo já é um pensamento ó tem que ficar ligado o caralho vitória quieto e aí e aí e aí oi 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 treinam a vez oi 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 qual é caro O que é, velho? Tá na minha mira, hein? Esse aqui, ó, sujo pra caramba, velho. Mais bandido que o Thiago. Essa é a verdade. Eu fui acertar o Rayuda, acertei o Jadil. Ai, que f***, Taígo. Hahahaha. Hahahaha. Quanto mais eu corro da vitória, mais ela aparece aqui na minha frente. Hahahaha. 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 Traga do, do, do Traga. Tá bem caladinho, tá lá na frente. Hahahaha. Hahahaha. Olha isso espanhol, velho. Não é o Thiago espanhol, não é em mim não. Não é, pra te acertar, tu brotou na frente, pô. Tinha três, uma pra cada um, vai lá e apareceu. O Thiago fica bem caladinho, velho. Hahahaha. É, é, tô só no miúdo. Tinha aberta. Eu sou no miúdo. Olha o Mersu. Seu arrombado. Hahahaha. 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 Vem, bola vermelha, que eu tô com a roda prata, caralho. Eu tô com a roda prata. Imunidade, porra. Ô, Vitória, eu tô no título, velho. Eu tô com a roda prata, ô, Vitória, eu, mano. Ah, senhora, a miséria. Meu Deus, a saída, porra, do negócio pra cair. A porra de uma bola vermelha me pegar. Caralho, meu irmão. Nem um poderzinho pra nós. Ah, Márcio. Toma, toma. Só a bolinha vermelha do satanás. Tiago, o Tiago só no miúdo, ó. Só no miúdo. Ah, eu fui o carro full de rir, full box. Porra! É Tiago que bossa lá na liderança. O Tiago não pode ganhar. Ah, então quem é aquele cara lá? É o Raílton. Toma, toma. Eita, bolinha amarela. Márcio, branco, é o Arsival, hein? Valeu, Bérez. Ai, tomar no ar, velho. Cair em 10 de bola amarela, porra. Boga no primeiro, porra. Eita, bolinha amarela. Caralho. Ai, velho. Deixa eu ganhar. Ai, Márcio, tu é arrombado. Tá no cu do primeiro colocado, você já lá que for. Caralho. É eu, porra. Ai, esse Márcio tá de brincadeira, cara. Tome bola vermelha no seu cucho! Olha esse macho arrombado cara! O espanhol quer gravidade em mim é porra! O que é que tem o espanhol aqui? Tinha! Tô longe de ti, Febre! O meu problema aqui com o Márcio, Febre! O que foi o teletransporte ali, hein? Eu! Peguei a chave, sai fora! Eu não tô conseguindo jogar desse jeito mais! Quem é a menininha? Toma, Beris! Essa bolinha vermelha do satanai! Olha isso, véi! Três bolas vermelhas! É a praga do Thiago, mano! Ué, e não pegou em ti por quê, véi? Pega Thiago! Bonitão! Você já pegou pra dentro? É hoje! Ué, a menininha não vai esperar não? Sei lá quem for! Não! Tem a chave! Ah, a chave, né? Tem que esperar também! Ah, merda! Aê, miss... Cê é o cão! Sai daí, Raios, seu malacói! Ah, cara! Sai daí, Jadilson! Tô puto o título, véi! Tem que ir disputando o título! Acaba com ele já, viu? Feito uma bola vermelha! Dê, o cara ai! 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 E esse é o cara ai! Dê, o cara ai! Dê, o cara ai! Ache! É bom pra ele! Eu nem sei que chega assim não! Olha, eu tô batendo em tudo! A pessoa tá se dar risada, e começando a se mejaram em Charlottela a maior! O que é que ela fica dando cara aí? Oxê! Eu passei no poder e não pego o poder! Ui! Quer dizer que esse bicho queima? Querer é poder, meu irmão! Quem queima é a tua mãe, ô! Queima a verdade, você falou a verdade! Caralho, tanto mais eu rei, mas essa praga não tinha que ir na minha frente, mano! Isso foi uma corrida não, isso foi uma suruba! Hahaha! Porra, isso é cara! Esse treinamento... Porra, velho! Bola amarela do caralho! Agora vai tomar, vai tomar, vai tomar pimbado! Tomou! No seu filme, você vai tomar! Não, eu não tenho nada! Vem espanhol! Seu cramp! Vem! Vem, beris! Pega essa macaca! Cara, eu preciso votar, velho! Eu preciso votar! A pura me pegou ainda... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Que coisa legal! Não, não! Não me aham Isso aqui é melhor Não, não! Eu não me esqueci Meu costume Desculpe Quima porra! Toma! Iiii! Afora! 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 Caramba! Meu carro já tá na merda! Já me larga! Nossa que pariu! Todo mundo aqui passa a mim! Sai! 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 Vai mais um pouquinho viu espanhol? Nããããão! Mais outra! Acerta a MT! Ai não! Pegou agora eu! Sai! 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 Eu tô no título velho! Respeita! Ah cara! Sai daí! Aiuto! Miséria! Ah! Os caras não quer deixou ser campeão velho! Aiuto! Aiuto! Miséria! Aiuto! Aiuto! Olha isso velho! O cara ataca a bola é para trás! É o Thiago! Thiago! Aiuto! Segundo! Mestre, seu viado! Essas me acabaram, véi. Ah, esse mágico queimado de rosca aí, véi. Tô sentindo um cheio de rosca queimado aqui. Oxe, eu fiquei em segundo, tá escrito aqui. Porra! Valeu, Jardins, terceiro. Não sei se eu ganhei não, hein. Ganhou, pô. Fiquei em nono. E eu perdi pra Vick por milésimos, véi. Olha, a primeira lá é que tá aquele... Foi aquele transporte louco lá. E aí o Jardins não tava, a Vitória não tava. E aí. Ah, meu caralho... E aí, ai caralho!